Ah, rapaziada, tô aqui no telhado de casa, de boa, e mano, eu tenho vários desses daqui, ó. Pra quem acompanha o canal, tá ligado o que que é? Eu tenho, acho que exatamente 10 caixinhas de diamantes, que mano, você minera isso aqui e pode vir, porventura do destino, um diamante aqui dentro. Mas mano, é muito difícil de vir. Se não vir, eu acho que pode vir preda, vem preda, tá ligado? Vem muita coisa diferente. Então hoje, eu vou fazer abrindo isso aqui só de uma maneira diferente, de jeitos diferentes, rapaziada. Não só minerando, mas de uma maneira bem engraçada, tá bom? Então já vai se inscrevendo no canal, então vamos começar abrindo agora. Mas mano, olha a minha cidade, que louca, mano. Então ó, seguinte, a primeira caixinha vai lá embaixo, ó. Yahoo! Pum! Não sei se abriu, mas vai ver lá agora se ela já despedaçou a primeira. E mano, eu tenho um amigo hoje pra me ajudar a fazer isso. Olha, eu tô com medo de quebrar essas telhas aqui, que a última vez eu utilizo e quebrou. Vai! Pronto! Eu tenho essas daqui, rapaziada, ó, tem mais um monte de diamante aqui dentro. É coisa pra caramba. E vamos ver se dentro de um desses tem um diamante. E mano, se eu achar, eu vou fazer um troféu com esse diamante. Porque mano, é raríssimo você encontrar um diamante dentro disso aqui. Se você acabou encontrando, manda uma mensagem pra mim lá no meu Instagram, pra mim ver, mano. Porque eu nunca vi nem no YouTube, mano, alguém ganhando um diamante. Ó a caixinha, deixa eu ver se quebrou alguma coisa. Eu acho que não, mano. Vixe! Esse que despedaçou, mano. Dá pra ver aqui dentro, ó. Ele tá todo despedaçado. Não sei o que tem aqui dentro. Vou esperar o Renan sair lá da toca do quarto, que ele tá gravando Free Fire. E quando ele sair, aí eu mostro pra ele. Eu vou mostrar junto com vocês. E mano, tentar ver jeitos que a gente pode abrir esses diamantes. Então, faz o seguinte. Antes de pular o vídeo, já comenta aqui que jeito que você acha que a gente vai abrir, mano. Se vai ser na beisebolada. Mas vai ver um jeito, tá ligado? Ó, chamei o Renan e o Nego, seguinte. Diga, Nego. Lembra que nós tava conversando, ó? Eu acabei trazendo aqui os diamantes pra gente poder abrir, tá ligado? Mas abrir de um jeito diferenciado. Pode ser do jeito que a gente quiser. Do jeito que a gente quiser, ó. Esse aqui mesmo. Dá esse jeito, vou abrir o meu. Esse mesmo aqui, ó. Eu, eu, tá aqui lá de cima, ó. Ele tá quebrado, ele tá quebrado. Aqui tem um inseto. Não, aqui tem um diamante, ó. Eu estou, mano, sério, muito louco pra abrir um diamante deles aqui. De novo gastou com esses negócios aqui, não vem nada. E é caro, mano. É 15 reais cada caixinha, ó. Eu já achei um jeito que eu quero estourar. Eu quero estourar com isso aqui, Renan, ó. Eu quero que você jogue um diamante pra mim. E eu vou dar uma tacada especial. Você tem, você... O que jeito você quer abrir o seu? Vou na bola de sinuca. Aqui em cima da mesa? Não, Nego. Vou levar lá na calçada. Então tá bom. Pode ser o meu então? Primeiro? Pode, pode. Então, ó. Segura a cana. Ô, Miguelzinho, você filmou pra gente, Nego? Pra me dar uma tacada de beisebol no tesouro? Nego, eu acho que vai vir um diamante, mano. Sério mesmo. Não vai dar uma coisa. O Miguel acabou de chegar de viagem, tá cansado pra caramba. Mas, mano, tem que gravar. Ah, tô abrindo aqui já isso aqui. Abre aí pra nós. E, ó, Miguelzinho, segura aqui pra nós. Vai. Renanzinho. Eu vou tentar acertar logo de primeira, mano, porque eu tô com medo de cair e ele já quebrar, tá ligado? Então, ó. Renanzinho, cuidado. Tô abrindo aqui, meu filho. Meu Deus, que demora, ó. Logo após os comerciais, a gente voltará e já tacará isso aqui na cabeça de alguém. Na cabeça da vizinha, talvez. Ó, aqui dentro já tem um diamante. Sabão em pó? Tira só o plastiquinho nele pra poder dar uma paulada de uma vez. Ah, é diferente isso, pô. Diferente? Não, é... É diferente do ouro. Não vem nada, mas é diferente de formato. Vai vir em cima, vai vir um diamante, Miguel. Ah, vem sim, aham. Olha lá, ó, diamante vinho. Tá bom em pó puros aqui. Nossa, esse tem duas embalagens. Então fechou, Renan. Prepara lá, que eu vou vir aqui pro finalzinho. Miguel, fuma aqui, ó. Que eu quero... Diamante, vai ver. Vai ter uma miçanga aí dentro. Vai. Não, filho, joga daqui. Então, vai pra lá. Todo mundo pra lá. É, você tá doido? Vai, 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 Ana. Bonitinho, bonitinho. Ah, mas o cara tem que acertar, né? Pelo amor de Deus, hein? Taca alto. Você tá daquilo muito baixo. Quebrou já. Aí, bati, 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 bati. Nem tem nada. Tá, porra. É pedra, pedra. Ah, mano. Vamos ver como eu compro esses negócios aí pra falar a verdade, viu? Você acaba de pagar 15 reais em uma pedra. Na preda que eu poderia ter achado. Nossa, o problema vai ser eu pegar esse dinheiro depois, mano. Renan, agora você vai na sinucada? Ó, rapaziada, eu vou tentar achar um jeito de eu arrancar isso aqui, ó. Você quer uma pra você? Pra você tentar abrir do jeito que você quiser? Ah, eu vou mexer com pedra. Ah, pra bosta. Pra bosta. Você pode abrir do jeitinho que você quiser, nego. Do jeito que eu quiser. Mas tem que ser nesse vídeo aqui. Então, rapaziada, ó. Beleza. O taco de beijo não foi suficiente. Já temos uma preda. Vou deixar aqui essa preda. Você vai no taco de sinuca? Claro que inventou isso aqui, mano. Ele tá rico. Ganhou muito dinheiro. Dá meus parabéns pra ele, velho. Você tá enganando cada tonto, né? É muito tonto. Vai pegar seu taco de goiabeira? Entendi como você vai fazer. Ai, meu Deus do céu. Tá fraco. Tá fraco. Vai, pega aí, ó. Vai, taca. Mano, é duro, Renan. Não vai sair de primeira. Ah, tá. É porque eu deixei com a embalagem. Desculpa, né, rapaziada. É o seguinte, ó. Faz ele como se fosse um parafuso. Ah, entendi. Já tá saindo, já. Mano, eu tenho um jeito. Que vai ser incrível de eu quebrar, mano. Vai ser muito louco na hora que eu quebrar ele. Não, então tá aqui de novo. Tá aqui de novo. Não, não, não. Ai, caramba. Vai. Do jeito que você quiser. Nossa senhora. O Miguelzinho já foi no bagulho mais fácil. Então vai, Renan. Deixa ele morrer na quebrar. Esse eu tô confiante que vai vir. Ah, mano. O meu vai ter um diamante. Nem pra vir um diamante. Pra mim poder pagar o vídeo. Pelo menos que o vídeo não se paga. Porque, mano, tá vindo preda, rapaziada. Pega um aí, Miguel. Um aí é seu. E eu tenho uma nova técnica depois. Coloca lá fora, você não vai fazer sujeira, mãe. Vai matar eu aqui, filho. Vai, Miguel. O seu precioso diamante. Não tem nada aí dentro, não. Eu vou cortar pra você. Se vir alguma coisa, Gui. Ah. Eu pago um churrasco pra nós tivéssemos diamantes. Eu pago R$1.000,00 pra você. R$1.000,00? R$1.000,00. Aí eu compro mais diamante. Eu compro todos aí. Vai, Miguelzinho. Abre, 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 abre. Meu Deus. Ah, já deu pedra já. Já vi que é uma pedra. É a preda? Não, não, não. Eu acho que não é, não, mano. Não existe diamante. Alguém conseguiu achar diamante? Então, mano, se alguém conseguiu, rapaz. Na sério, me marca no início, mano, pra mim ver. Alguma pessoa, o dono. Eu acho que já tá na preda. É diamante, velho. É diamante também. Tô achando, mano? Tá quebrando? Renan? É diamante. Achamos diamante. Tá cortando o diamante no meio? Será, mano? Mano, o diamante tem um metro, por quê? Olha o tamanho que é o diamante, só. É pequenininho. Dois milímetros. Olha, o tamanho aproximado do diamante. Dois milímetros, Gui. Mano, é coisa pra caramba, de verdade. Dois milímetros aqui, ó. Vai, vai. Cadê o diamante? Cadê o diamante? Achou? Ah, mano. Vamos lá dissolver isso aqui na piscina, ver se dissolve? Eu acho que... Não sei, mano. Deixa eu ver o que você vê aí. O dono Miguelzinho veio uma preda também. Ai, meu Deus. Ah, vizinha, vizinha. Então vamos ver se dissolve na água. Eu acho que é o jeito mais fácil de dissolver na água, mas, mano... Renan, você não sabe o jeito que eu vou fazer. O jeito mais fácil, sabe o que é? Ah, então vai, nego. O jeito mais fácil, sabe o que é? Não comprar. Ó, o Renan, o jeito do Renan vai ser tacar na piscina. O meu outro jeito vai ser mais legal ainda. Ô, essa piscina tá baixinha, mano. Tá pega. Arranca, arranca a capinha, arranca a capinha, arranca a capinha. Esse jeito? Arranca tudo, vai. É mais caro a embalagem do que essa areia aqui. É verdade, mano. Eu acho que é feito de areia mesmo, porque... Mas eu acho. É de areia com corante. É, areia de escorante, né? Areia com corante e cola. Então vai. Taca aí, vamos ver se vai dissolver mesmo. Mano, se dissolver, vai ser legal. Vai, vai. Vamos ver, vamos ver. Tá dissolvendo? Tá dissolvendo? Ah, tá. Ah, tá dissolvendo mesmo, mano. Tá dissolvendo. Olha lá, olha lá, que louco. Nossa, que top, mano. Já era a piscina. Já era a piscina. Olha lá, tá virando, mano, uma massinha. Quem vai vir, quem vai vir? Suspense, suspense. Uma pedra, outra pedra. Ah, um, dois, três e... Ih, 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 ih. O que que veio? Uou, você disse, diamante, mano? Não, é nada. É preda? Não, 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 mas deixa eu mostrar essa pedra aqui. Não, rapaziada, ó. De todas as pedras que eu tive até agora, essa aqui foi a mais bonita, mano. Renan, agora. Eu gostei disso na água, é facinho. Eu quero que você venha comigo, que eu vou te mostrar o que que eu vou fazer com o meu diamante, mano. Vem cá, vem cá. Você também, Miguel. Eu vou abrir ele do jeito mais diferente que eu... Mano, eu fiquei pensando aqui na cabeça. Como que eu posso abrir um jeito legal? Você vai ver agora. Seguinte, mano, o jeito que eu vou abrir é desse jeito que vocês estão pensando mesmo, Fih, ó. O que eu vou colocar embaixo do carro, mano. Embaixo do carro. Ah, não vai quebrar, não. Vai, vai sim, ó. Duvido. Ah, esse é o diamante. Já estraga o diamante. É. Sabe por quê? Diamante é indestrutível. É isso, né? Diamante não quebra, não quebra. Ah, sei lá. Se eles conseguiram cortar um pedacinho e colocar aí dentro... Vai, ó. Coloca aqui. Tá filmando direito aqui, Alec? Tá pegando tudo? Tá, tá, tá. Eu vou entrar dentro do carro. Gui, mano, vamos ver o que que isso vai virar, mano. Ah, eu vou ver o marido esse dia doido. Vai furar o pneu. Ah, nesse tem um prego. É. Pode dar ré aí, Renan. Pode vir, vem. Vai falar aí. Vem, vem, vem. Ah, quebrou. E aí? Diamante. Nossa, quebrou tudo, quebrou tudo. Vem, vem, vem. Vou dar ré, vou dar ré. Dá ré, vai pra frente. Tá bom, tá bom. Destruiu o... Nossa, destruiu o tuteiro, Gui. Inteiro, inteiro. Gui do céu, é esse não era pedra. Vem aqui, vem aqui. O que que aconteceu? Esse era um diamante. Nossa, mano, virou tipo uma farinha, mano. Deixa eu guardar aqui. Areia? Mano, será que vem um diamante? Não vem diamante aí, não, meu filho. Vai ver outra preda. Colocar pra cá. Nossa, tem um cheiro ruim. Ah, o cheiro não é bom, não, mano. Tem cheiro de giz. Ó, vou colocar tudo pra cá. Ah, depois eu passo o carro mesmo. Sério, Gui. Sobrou mais três. Quem quer? Não vai ter diamante, não. Vai ter sim, mano. Ó, outra pedra. Vamos lá dentro, vamos pegar mais um. Porque, mano, eu acho que eu vou fazer de um jeito diferente. Vocês vão ver agora. Rapaziada, é o seguinte, mano. Agora a gente vai com o ar soft versus o diamantezinho, tá ligado? Então vem cá. Vamos, mano. Quantos diamantes faltam? Falta acho que três diamantes, mano. Tem uns três tentativos. Vai, ó. Vou acertar aqui. Não vai chorar, mano. Mano, eu tô atirando aqui, ó. Não fez nada. Eu vou colocar mais longe, mas eu tenho que abrir ele. É areia, minha menina? É louco? Pura areia, mano, isso aqui. Rapaziada, coloquei aqui. Vamos mais longe. Fih, vamos tentar estourar o diamante no... Eu acho que vai ser difícil, porque... É tipo, bem compacto. É, muito duro. Ó, Renan, vou tentar. É nem acertado aqui, lá, aqui. Olha lá, olha lá. Ah, é, tá saindo, tá saindo agora. Mano. Não, não vai. Não vai, mano. Carsoft não vai, sério mesmo. Cheguei de perto, queima a roupa. Ah, eu vou ali agora. Deixa eu ver, ó. Não fez nada, mano, nada. Renan, alguma coisa que a gente pode usar pra quebrar isso aqui, mano? Piscina de novo. Não, e se eu passar com a BMX, mano, em cima? Mano, acho que ela sai, hein? Não quebra. Deixa eu ver, vai. Eu vou passar com a BMX só pra tentar, mano. Vamos que vamos. Aqui é maneiras impossíveis de quebrar esse diamante, mano. Lá vai ele. Vai lá, vamos ver. Olha só o Goku. É ele, tá faré. Nossa. Tá, pega, mano. É uma coisa de passar água na pedra. Nossa senhora, mano. Ela me jogou pro canto, viado. Mano, não quebra. Ela na água, ela quebra, mas aqui não vai quebrar, mano. Taca na parede. Na parede? Vai pegar o vidro. Pega aqui, ó. Então vai, vamos, vamos tacar na parede, então, vai, Renan. Ó, se eu gostei qualquer coisa nesse vídeo, o Renan já foi o culpado, que ele que falou. É que eu tô com medo de manchar, mano. Não vai manchar, não. Não precisa tacar no vaso. Não tem que quebrar o vaso, né? Vai, vai. Sei lá. Ô, meu filho, tem que acertar, acerta a parede, Gui. Mas vai manchar, Renan. Não dá nada, não. Isso aí é areia, filho. A parede é feita o quê? De areia? Tá bom, o Renan tá falando. Vai. Um, dois, três e... Aê, ó, isso. Cadê a pedra agora? Agora é pra achar. Se for um diamante, não tem... Ah, e agora, pra achar? Não sei se ele quebra de jeito diferente. Putz, mano. É, só fez um... Aí, ó, ele sai. Nossa, mas é agora pra gente achar essa... Era pedra, eu tenho certeza. Não era pedra, não. Agora é diamante mesmo, Renan. É nada. É, rapaziada. Não sei se a gente perdemos um diamante aqui. Ah, mano, que boas. Vamos ver se não é isso aqui, ó. Não tá grudado. Mano, agora a gente tem mais um diamante. Fala um. E se fosse diamante esse? Vai ficar dúvida, né? Renan, agora você me lascou, velho. A última tentativa. Como que a gente pode quebrar o último diamante, Renan? Dá na boca do Rambim. Não, mas o Rambim não gosta disso aqui, não, filho. Se eu pegar essa Airsoft aqui... Mano, e agora, Renan? A última, tem que ser a última. A mais da hora. Vai procurando aí. Eu vou agora procurar, rapaziada. Um jeito de eu quebrar o último diamante. Vamos ver o que dá pra fazer. Seguem, rapaziada. Pra mitar com o final do vídeo. A gente pegou aqui, ó, o último diamante, Renan. Pegou pra gente. E, mano, eu vou até arrancar do plastiquinho. Porque a gente vai passar em cima dele com o quadriciclo do Thiago, mano. Quero ver. Eu vou passar em grande estilo, tá ligado? Eu vou fazer, sabe o quê? É Burnout que fala? É tipo zerinho, né? Vai dar zerinho. Vocês vão ver, rapaziada. Que o bagulho... Eu acho que vai fazer igual aquele chá de revelação de bebê, sabe? Que solta a fumaça. Ah, vai soltar assim. Então, Renan, ó. Eu vou ligar o quadriciclo. Você joga no chão. Que eu vou tentar passar em cima. Eu vou colocar aqui, ó. Então, calma aí. Ó, eu já coloquei ali, ó. Ó, tá passando em cima. Eita, amiga. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha aqui a pedra aqui, ó. É uma pedra, né? Ah, mano. Não, 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 não. Tem aquele lá que tá todo quebrado dentro da caixa ainda. Verdade. Sobrou ele, mano. Sobrou. Ó, rapaziada. Esse aqui depois eu pego, mas... De todos, mano. De todos. Só veio o Preda, mano. Tem aquele lá que tá fechado. Vamos ver o que tem dentro dele? Pedra. Tem certeza. Esse aqui, rapaziada. O último. Ele tá fazendo barulho. Pô, que eu taquei lá de cima. Vamos abrir ele do jeito que dá aqui, mano. Vamos ver o que tem dentro, né? Vai, ó. Ele não quebrou? É, cara, mano. Então vai ser... Vamos passar em cima de novo. Esse não vai passar em cima de novo. Tiagão. Representou o Tiago no desafio Hardcore. Vai, Gui. Errou, errou? Não, não. Não quebrou, mano. A dianteira jogou ele fora. Aê, quebrou, quebrou. Mais uma pedra aqui, ó. Desiste de comprar esses bagulho, mano. Ah, rapaziada. Sério, meu amor. O próximo tem que comprar, sabe o quê? O quê? Porque tem certeza que vem diamante, mano. Não tem um que tem certeza, mano. Aqui, ó. Ah, esse aqui que é o primeiro. Ué, ele veio duas pedras. Uma só. Não, veio duas. Sei lá. É, ele veio duas pedras, mano. Ah, tivemos um premiado pelo menos. Ah, nossa, que prêmio. Ah, rapaziada, é o seguinte, mano. Não vou comprar mais essas caixinhas. Só se tiver algo muito legal, tipo, lembra das moedas que veio? Aquilo lá era muito legal, mano. É, mas essas pedras, ó. Mas todas as pedras, teve uma aqui. Aqui, ó. Essa aqui foi a mais bonita, mano. A mais top foi essa. Então, rapaziada. Infelizmente, eu vou ter que deixar esse vídeo por aqui, porque... Cadê a bola desse milho que eu usei? Ah. Ela é comigo, né? Tá por aí? Então é isso, rapaziada. Boa gente ver esse vídeo por aqui. Se você curtiu, não esquece. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo pra ajudar a gente a fortalecer. E chegar a 3 milhões de inscritos. Fechou? Valeu. Falou. Beijo no coração. E... Ui!